Palavra e Viola Panformoso és, rei do universo Sua glória enche a terra e enche o céu Sua glória enche a terra Sua glória enche o céu Sua glória enche minha vida Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar nas Suas vestes Maravilhoso é Te contemplar Senhor Bom dia você que está sintonizado aqui na IPPTV Começou o Palavra e Viola E aqui a gente louva a Deus declarando que Ele é formoso O rei do universo A sua glória enche a terra e enche as nossas vidas Está no ar mais uma edição dos seus minutinhos de fé e esperança O som da Viola Caipira Seja muito bem-vindo Convide o pessoal, já deixa o seu like aqui no vídeo E compartilha a nossa programação também Daqui a pouco tem a leitura da Palavra de Deus Tem o pastor Alivaldias Casimiro Comeditando nas promessas Tem a história dos hinos E as digitais de Deus Mas antes Vamos continuar cantando Quão formoso és Rei do universo Sua glória enche a terra e enche os céus Sua glória enche a terra Sua glória enche os céus Sua glória enche minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é Tocar em Tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é estar na presença de Deus e na sua companhia Aqui na tela da IPPTV com Palavra e Viola Agora, vamos começar o nosso programa lendo a Palavra de Deus Livro dos Salmos, Salmos 54 Apelo para o Socorro Divino Ó Deus, salva-me pelo Teu nome e faz-me justiça pelo Teu poder Escuta, ó Deus, a minha oração Dá ouvidos às palavras da minha boca Pois contra mim se levantam os insolentes Os violentos procuram tirar minha vida Não tem Deus diante de si Eis que Deus é o meu ajudador O Senhor é quem me sustenta a vida Ele retribuirá o mal aos meus opositores Por Tua fidelidade dá cabo deles Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios Louvarei o Teu nome, ó Senhor, porque é bom Pois me livrou de todas as tribulações E os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos E o nosso programa continua com o pastor Arival Dias Casimir Alô você, nós estamos aqui meditando nas promessas de Deus E para cada necessidade que eu e você Nós tivermos como crentes, como filhos de Deus Haverá sempre na palavra de Deus uma promessa E a promessa de hoje é para aqueles que estão Desalentados de coração Abatidos, desanimados Veja que promessa maravilhosa Isaías 35, versículo 4 Diz assim Dizei aos desalentados de coração Sede fortes, não temais Eis o vosso Deus A vingança vem A retribuição de Deus Ele vem E Ele vos salvará Essa promessa é maravilhosa Porque revela que a graça de Deus Ela converte o nosso coração E pode transformar o nosso coração de um deserto para um grande pomar De um território de tristeza para um território de festa, de alegria Em primeiro lugar O público alvo Dessa promessa Está claro no texto Dizei aos desalentados de coração A palavra desalentado é desânio Que muitas vezes toma conta do nosso coração Gerando medo Gerando ansiedade Fazendo com que a gente pare de trabalhar Fazendo com que a nossa esperança Cesse É um desalento É um desânio É uma depressão do coração Interiormente E Muitos cristãos Muitos cristãos passam Por momentos assim Eu já passei Você pode estar passando Momentos onde o nosso coração é tomado por um desânimo muito grande Mas A mensagem para esse público alvo é maravilhosa Porque Deus está dizendo assim Sede fortes Não temais Aqui é uma ordem divina É algo que procede dos lábios de Deus E quando a palavra de Deus é transmitida Ela tem poder Ela vem como uma ordem de Deus Sede forte Deus vai derramar sobre nós Sobre a nossa fraqueza A sua força Ele vai derramar sobre o meu desânimo O ânimo dele A vida dele Então Reaja diante desse desânimo Na força que vem de Deus Como diz o apóstolo Paulo Tudo posso daquele que Me fortalece O profeta Isaías diz que ele faz forte Alcançado E ele renova As forças daquele Que está sem nenhum vigor Terceiro lugar A motivação Eis O vosso Deus A vingança Vem A retribuição de Deus Ele vem E vos salvará A promessa Ela conclui Com essa motivação maravilhosa É que ele vem Para nos salvar Ele vem Ao nosso encontro É maravilhoso Porque quando a gente está Desanimado A primeira reação nossa É nos isolar Dos contatos Dos relacionamentos E A gente quer Afastamento Mas a promessa de Deus Para os desalentados De coração É justamente o contrário É nesse momento Que ele vem Ao nosso encontro É nesse momento Que eu quero solidão Que Deus se aproxima De mim Para me animar Para me fortalecer Para me tirar Dessa situação De prostração De desanho De desalento Então Creia E ore Sobre esta promessa Principalmente Se você está Desanimado De coração Deus te abençoe Se você é uma mãe Comprometida Em orar Pelos seus filhos E por sua família O Mães da Aliança É o devocional Diário Que faltava Para te auxiliar Nesse desafio Com base Nas promessas De Deus Filhos São herdeiros Do Senhor E por isso Devemos orar Pelo seu bem Espiritual São 365 Devocionais Para fazer Ao longo Do ano Escritas Pelo reverendo Arival Dias Casimiro Separados Por semanas E dias Os textos São reflexões Sobre a palavra De Deus Para serem Aplicados Diariamente Faça parte Do exército De mães Da Aliança Mães De joelhos Filhos De pé Vem até A livraria Ezion Na igreja Presbiteriana De Pinheiros Ou acesse O site www.editoraezion.com.br E adquira Já O seu exemplar Está aqui a minha Indicação de leitura Para você Que está assistindo Nosso programa Hoje Mães Da Aliança Orando Pelos Filhos Com base Nas promessas De Deus Pastor Arival Dias Casimiro Maravilhoso Título Para você Que você Só encontra No site Da editora Ezion www.editoraezion.com.br www.editoraezion.com.br Mães Da Aliança Orando Pelos Filhos Com base Nas promessas De Deus A minha Mãe Me apresentou Os caminhos Do Senhor E Eu tenho Certeza Olha Eu vou levar Um livro Desse Para ela Pronto E você Que é mãe Também Tem que ter Um livro Desse Você Que é marido Tem que dar Um livro Desse Para sua esposa Você Que é filho Também Pode presentear Sua mãe Entra No site Da editora Ezion Apresentei Aí a sua Querida Mãe Talvez As mamães De primeira Viagem Também Uma boa Dica De leitura Né Tá aqui Mães Da Aliança Do pastor Arival Dias Casimiro No palavra E viola A história Dos hinos Hoje em A história Dos hinos Vamos conhecer Como se deu A composição Do clássico Sem ovelhas Juan Romero Pastor Radialista E o compositor Desta canção Nasceu em Monterrey No México Em 1929 E começou a seguir Jesus Quando tinha Sete anos Aos 40 Ele compôs A canção Após vivenciar Uma situação Em Locke Cidade do Texas Onde exercia O seu ministério Pastoral Segundo o compositor Na época Congregava em sua igreja Um irmão cristão Chamado Ricardo E era bastante Assido Aos cultos Apesar Apesar de precisar Caminhar Bastante Para chegar A igreja Pois morava Muito longe Do templo O jovem Ricardo Havia faltado Aos cultos Do domingo De manhã E a noite E Romero Achou isso Muito estranho Sua residência Era numa chacra Fora da cidade E a estrada De terra E Romero Junto de sua esposa Decidiram visitá-lo Num dia Que para aumentar A dificuldade Chovia muito E havia muita lama Pelo caminho O pastor Romero Bateu na porta Da casa de Ricardo E foi atendido Por ele Que contou Que havia sido Ofendido Por um amigo De infância E retribuiu A agressão Batendo no companheiro Com um pedaço De pau Constrangido Com o seu Mal testemunho Ricardo disse Que não serviria Mais a Jesus Após ouvir A história O pastor O recomendou Pedir perdão A Deus Pois ele O perdoaria Ambos oraram E Ricardo Sentiu de Deus A restauração E o perdão O tempo se passou E alguns anos Mais tarde Romero Foi surpreendido Com a ligação De Ricardo Para o telefone Da rádio Em que tinha O seu programa Ele disse Que estava Ouvindo a programação E queria agradecer Ao pastor Por ter ido Atrás dele Naquele dia Ricardo contou Que agora Se tornara pastor Também E passaria A ajudar No resgate De outras ovelhas Sem ovelhas É um dos hinos Antigos Mais conhecidos Em todo o mundo No Brasil A versão mais conhecida É cantada Por Oséias de Paulo Era sem ovelhas Juntas Sua filha Era sem ovelhas E o pastor Cuidou Porém Um ataque Ao contá-las toda E faltava um E faltava um E triste Chocou As noventa e nove Deixou no abisco E pelas montanhas A luz Calafou Tremendo Acontrou Tremendo 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 De frio Curou Suas feridas Por fogo Em seus ombros E ao redim Voltou Tremendo Essa mesma história Volta 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 Repetisse Foi Muitas ovelhas Perdi Da gestão Mas ainda Ainda hoje O pastor Amado Chora Tuas feridas Chora Tuas feridas E quer Te salvar As noventa e nove Deixou no abisco E pelas montanhas A luz Calafou A encontrou Gementos Tremendo De frio Curou Suas feridas Por fogo Em seus ombros E ao redim Voltou Curou Suas feridas Por fogo Em seus ombros E ao redim Voltou Tá aí a história Desse maravilhoso Hino Sem ovelhas Você perceba Como a sequência Dos fatos Dessa história Ilustram exatamente O pastor Preocupado com a ovelha Que não foi no culto Indo lá Atrás Para Resolver Esse conflito Que ele havia passado Que benção Saber que Deus Envia pessoas No nosso caminho Para nos iluminar Diante dos desafios Da vida Diante das situações Mais difíceis Da nossa vida As vezes A vida Tem de sabores Mas a reserva De Minas Está aqui Para deixar Tudo mais doce Reserva de Minas Amplia a linha Com doces Em novas Embalagens Doces Pastosos Com nozes E coco Em porções Menores São lançamentos Da empresa Que produz doces De leite E geleias De frutas Preservando A riqueza Da doçaria Mineira A reserva De Minas Iniciou o ano Com dois lançamentos Que trazem o sabor E a cremosidade Dos seus tradicionais Doces pastosos Com nozes E coco Em novas Embalagens De 435 gramas Para oferecer Aos consumidores Uma nova Possibilidade De consumo Elaborado A base De leite O doce pastoso Com nozes Tem um toque De sofisticação Proporcionado Pelo sabor Único E crocância Da amêndoa Seca E o doce pastoso Com coco Traz a versão Do tradicional Doce mineiro Enriquecido Com a fruta Em uma combinação Irresistível De sabores Que até então Só era encontrada Em vidros De 650 gramas Disponíveis Em novas Embalagens De vidro Decoradas Com o requinte Dos seus produtos Premium Os doces Pastosos São opções De sobremesas Prontas Que também Podem ser Saboreados No café da tarde Com pães E queijos E ou Utilizados Como recheios De bolos E tortas Para compor Receitas Mais elaboradas No segmento Da confeitaria Com os lançamentos A empresa mineira Que produz Doces de leite Frutas E geleias Quer oferecer Produtos De destaque Do seu portfólio Em versões Menores Para atender Os novos Hábitos De consumo Do mercado Que prioriza Porções menores Para atender Principalmente Famílias Pequenas E pessoas Que moram Sozinhas Os lançamentos Já podem ser Encontrados Em supermercados Atacados Lojas De festas E conveniência Em hortifrutis Empórios Marketplace E no e-commerce Loja.reservademinas.com.br Acesse o site www.reservademinas.com.br Nós também estamos No facebook Reserva de Minas E no instagram Arroba Reserva de Minas A Reserva de Minas Nasceu em 1998 Produzindo seu primeiro Sucesso de vendas O Nata Suíça Hoje são mais de 100 Produtos que incluem Doce de leite Cocadas Geleias Compotas de frutas Goiabada Além de uma linha Completa de confeitaria E doce de leite E geleia zero Ficou com água na boca? Entre em contato Pelo site www.reservademinas.com.br Ou pelo telefone 34-3427-3353 Televendas pelo whatsapp 35-991-41-7583 Ou faça a leitura Do QR Code Que está na sua tela Reserva de Minas Da fazenda Para a sua casa Tá vendo pessoal? Quanta coisa boa Da Reserva de Minas E eu estou aqui Para lhe dizer Sobre esse doce Maravilhoso Que é a Nata Suíça Não pode faltar Aí na sua casa Dá uma olhadinha Nela aqui Essa versão Já tem 50% Menos de açúcar Né? Uma sobremesa láctea Exclusiva Da Reserva de Minas Receita original Da família Viu? Então queridos Muito bons Doces da Reserva de Minas A gente está anunciando Aqui já há um bom tempo E você não pode perder A chance de comprar Tá bom? Nas vendas Nos e-commerces Nos hortifrutos Também tem nos postos Aí Na pista Nos supermercados Tudo quanto é lugar Que tem Coisa boa Tem Reserva de Minas Tá bom? Essa é a Nata Suíça A nossa indicação Para você hoje Para a sua receita Para você passar Aí na torrada No pão Eu gosto mesmo De comer de colher Viu? Como diria Os antigos Lá eu sou igual Formiga Adoro um doce mineiro E a Reserva de Minas Tem que fazer parte Aí Das comemorações Do seu dia a dia Na sua casa Reserva de Minas Da fazenda Para a sua casa Atenção Entre no site Loja.reservademinas.com.br Loja.reservademinas.com.br Lá você consegue Adquirir os doces Tem todo o catálogo Também E você está convidado Para passar Lá no Empório Reserva de Minas As margens Da BR-267 Na zona rural De Machado Tá bom? Fica o nosso convite Para você ter Uma experiência Bem bacana Conhecer a fábrica O Empório Reserva de Minas Com todos os doces Passa lá Tomar um cafezinho Também Reserva de Minas Está sempre com a gente No Palavra e Viola E tem que estar Sempre com você Aí na sua casa E agora no Palavra e Viola As digitais de Deus Você que enviou a sua foto Muito obrigado Viu? Passar o seu nome Aí na tela E também a cidade De onde você fotografou Onde você reside Mande essas informações Para a gente sempre Mande uma foto Para a gente sempre Aqui no nosso quadro As digitais de Deus É um meio Pelo qual você pode Participar Do nosso programa Tá bom? Uma foto bonita Que tem aí Na galeria do seu celular Manda para a gente Pelo WhatsApp 19 99702 8992 É o telefone oficial Do Palavra e Viola Nós continuamos agora Com as notícias Direto do Campo Missionário O trabalho do projeto Servir Só é possível Graças às parcerias E mais uma vez A Junta Missionária de Pinheiros Se uniu a outras instituições Relevantes na região Para que a ação Pudesse acontecer Bom, nós estamos No terceira edição Do Missão Piauí Então esse trabalho Essa parceria Da Junta de Pinheiros Com o projeto Servir E todos os demais parceiros Instituto Novo Sertão Como é o caso De Betânia Com o pastor Zé da Água Tem nos ajudado A atender Um número de populações E principalmente Regiões Afastadas Que precisam Da presença De médicos E de dentistas E acima de tudo Do evangelho Depois do trabalho Em caridade O grupo pegou Estrada mais uma vez E seguiu o caminho Para a Serra do Inácio Já na cidade De Betânia do Piauí O projeto Servir Baseou os atendimentos Na sede da missão Além das possibilidades Que desenvolve Ações de educação Cultivo de verduras E legumes E até criação De peixes Todas essas frentes Foram intensificadas Depois da perfuração De um poço No local Através do projeto Desenvolvido Pela Igreja Presbiteriana De Pinheiros Lá foram vários Dias de atendimento Médico e odontológico Que depois seguiram Acontecendo Na cidade de Betânia No total Entre os dias 18 e 29 de março Foram 247 Consultas médicas Incluindo Mastologista Ginecologista Clínico geral Pediatra E neuropediatra Já os dentistas Fizeram 228 consultas 855 procedimentos E 23 próteses Um trabalho Que transforma Não só quem recebe Os atendimentos Muda a vida Dos voluntários Também É É muito interessante Eu sempre falo Na primeira Devocional Que eu dirijo Eu só falo Vocês não vieram aqui Para prestar serviço Vocês vieram aqui Para ser abençoados E Eu sei que no fim Dessa jornada Vocês vão saber O quanto estão sendo abençoados E eu acho que turismo Não dá tanta satisfação Como você viajar Para Para estar fazendo a missão A gente não sabe Se está ajudando O próximo aqui Ou O próximo Que está viajando Com a gente Mas a gente tem sido Muito abençoado nisso Você pode ser Se engajar Cada dia a mais No trabalho missionário Aproveite as oportunidades Que a JMP Dá Aos membros Da Igreja Presbiteriana De Pinheiros Mas a você Que também participa Aqui pelo canal Do Youtube Você pode ir junto Contribuir Orar Tá bom? Tem muitas Possibilidades Para que você Se engajar No ID Mandamento de Deus Para que as pessoas Sejam alcançadas Sejam salvas Pelo poder Da graça Do Senhor Jesus Cristo Participe Das programações Da Junta Missionária De Pinheiros Estamos caminhando Para o encerramento De mais uma edição Do Palavra e Viola Mas antes Quero te fazer um convite Instagram Arroba Vitor Quevedo Segue lá o nosso perfil Tem sempre conteúdos Legais Para você conferir Tá bom? Também tem Os nossos contatos As nossas agendas Se você quiser levar Para a sua igreja Nosso tempo de louvor E adoração Com um jeito brasileiro De adorar Tudo com louvores Ao som da Viola Caipira E também Todas as nossas canções Estão no Spotify No Deezer Nas plataformas digitais E também no meu canal Do Youtube Vitor Quevedo TV Se inscreve lá Vamos terminar cantando? Uma florada esbranquiçada Que encobre as marinhas De cabezais Uma colheita No preparo Tradição passada Pelos nossos pais Ali estão reunidas As expressões Da graça excelsa De Deus Nele espero E sei Que cuida Muito bem De todos os filhos Seus Porque o Senhor É bom E suas misericórdia Nunca vão ter fim Deus é fiel Apesar de mim Ele é fiel Apesar de mim Porque o Senhor É bom Suas misericórdia Nunca vão ter fim Deus é fiel Apesar de mim Ele é fiel Apesar de mim Deus abençoe você E toda a sua família Obrigado pela companhia Nessa edição do Palavra e Viola Nós voltamos na semana que vem Com muito mais Viu? Até lá Jesus te abençoe E fique na programação Da IPP TV Tchau, tchau Palavra e Viola Legenda por Sônia Ruberti